O papá Romeu Romeu, não lembro de Juliette. Não lembro de Juliette, bom dia para o senhor. Demais para Cuiabá, atracionado no partido da própria, em condições de herói do município. Criante, condição visual, vento no 40 graus, 4 nós. Vou ajudar o time então no 0, no 7. Temperatura 2 graus. Ele aguardo, coordenação, transporte. . 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 A 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 o A A A A A A A A B A A a A A A A B A A A A A A A A B A A A A A A undo A 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 Or A A A A F A A A A A A A. Para���axol ou store condutos? O Que impedão ou qual nível? oui aqui vartão maus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.